Como diziam os nossos padrinhos, João Mineiro e Marciano, não é Paulinho? Marciano dizia assim, ó, deixa de cair! Aô, João Moreno e Maricinho! Vamos relembrar! Numa dose de uísque começou o nosso caso, aumentou nosso calor E bebendo lentamente, conversamos tanta coisa, começamos nosso amor E assim a nossa vida, comparando-se a bebida, foi igual até demais Deliciosa no momento, mas no copo derretendo, ficou gelo e nada mais Foi muito bom no momento, inesquecível o prazer Mas a mesma pedra de gelo, foi o que restou de você Não pensei naquela hora, que o prazer daquela dose, terminasse logo a voz O sabor daquele drago, tinha muito da frieza, que se colocou em nós Nós bebemos e amamos, tudo aquilo que falamos, só valeu pra recordar Uma dose de uísque, não há jeito que te risque, do meu jeito de lembrar Foi muito bom no momento, inesquecível o prazer Mas a mesma pedra de gelo, foi o que restou de você Mas a mesma pedra de gelo, foi o que restou de você Mas a mesma pedra de gelo, foi o que restou de você Mas a mesma pedra de gelo, foi o que restou de você